fala aí galera do youtube tudo beleza hoje o assunto vai ser tipo de amigos sim as amizades que a gente faz durante a nossa vida podemos dizer assim umas amizades são boas outras são ruins umas você descobre com o tempo amigo de infância esse tipo de coisa que eu vou tratar nesse vídeo de hoje então galera o primeiro amigo você conhece ou você fez amizade ou começa tudo na sua rua seja no condomínio em bairro seja onde for seu primeiro amigo é sempre próximo de você e sempre aquela amizade legal assim cês tocam assim pra quem é mais ou menos da minha idade sabe do que eu tô falando é jogar videogame junto taso é peão peteca nossa peteca uma vez que eu vi dois garoto brincando na praça washington luiz aqui da cidade brincando de peteca cara uma coisa rara hoje em dia minha criança brincando de peteca bula corda amarelinha é eu juro por deus é raro quando eu vejo isso daí mano que raro porque como a tecnologia está tão avançada é muito raro mas voltando ao assunto e as amizades você começa sempre perto onde você mora e essa primeira amizade assim essas amizades de infância você nunca esquece que é uma coisa muito legal eu sei que você gosta para a vida inteira então essas amizades de infância algumas a gente vai mudando durante o tempo tal a pessoa muda o tempo você sabe muito bem disso é amigo de infância vai ser muito poucos amigos que você amigo de infância que continua junto com você pelo menos um acho que você manter contato o resto tipo 5 6 amigos de infância dificilmente você vai ver no resto da sua vida muito difícil alguns aqui perto onde eu moro consigo ver de vez em quando eu tenho contato com ele não estou falando muito com ele mas acho que é um amigo que eu tenho confiança um dos poucos amigos que eu tenho confiança hoje em dia e aí eu tô bem também né eu tô bem não seria amigo de infância já seria um amigo mais recente eu conheci ele em 2008 2009 já é uma amizade mais recente comparado com o meu com o lucas que eu vou ter que mostrar para vocês um deles logo quando eu fiz um deles logo indo para a aposta eu consegui para a aposta né eu parei esse e ele vogue mostrando ele a amizade infância vai ser muito difícil vocês terem a vida inteira desculpa falar isso mas vai ser muito difícil alguma não só a amizade infância como amizade você consegue pela sua vida inteira troca tanto na 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 escola na 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 escola na교 na may na escola vai ser mais difícil você vai ter mais amigos só que poucos vão te seguir entendeu entendeu? Você pode ter várias amizade Ter Outro Sam Mas você vai ter que escolher qual é mais ou confiável Porque as vezes você pensa quer uma amizade boa Só que na verdade você tá em uma companhia ruim sabendo eu Não porque cara sei lá a pessoa muita babucinha só uma inclinca. Cara, é difícil de explicar isso, porque vocês mesmo tem que, como é que eu posso dizer, vocês mesmo tem que julgar a pessoa, não julgar só de olhar assim, porque a pessoa não vale nada, você, pela convivência dela, você já sabe que tipo de pessoa ela é, é muito difícil de descrever isso daí, mas tem que ser assim, gente, amizade hoje em dia, fiel, aquela amizade fiel mesmo é muito difícil, amizade, meio que amizade é assim, se você se ferra, seu amigo se ferra junto, amigo de verdade são aqueles que na hora difícil realmente ajudam, não que no momento ruim se afastam, é aí nos momentos difíceis que você vê quem é seu amigo de verdade, é gente, essa é a pura e a realidade da tipo de amizade, esse tipo de amizade você tem que escolher muito bem, porque dependendo da escolha, você só é dor de cabeça, você só se lasca, só se lasca. Bom gente, isso daí foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueça de avaliar, deixa um like, compartilha aqui embaixo, deixa o seu comentário sobre o assunto, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Até mais, falou e tchau gente, tamo junto. E aí E aí